Você não entende, né? Pode preparar o Sari e chamar todo mundo pra dançar Porque a primeira novela brasileira a vencer o Emmy está de volta Tchalo! Vem com a gente relembrar Caminho das Índias Estreia 18 de julho, a partir de 10h55 da noite No Viva! Coincidência, falta a luz justamente agora Quando ia lhe dizer o valor da sua cota no investimento